Pericardite aguda, tudo o que você precisa saber em 11 minutos. O que você precisa saber sobre pericardite aguda? Então vamos lá, primeira coisa, o próprio nome já diz, pericardite é uma inflamação do pericárdio e aguda, a gente coloca ali o limite de até 4, 6 semanas, costuma ser bem mais curto do que isso, o tempo de doença. Ok, o que é que causa uma inflamação aguda do pericárdio? 80, 90% dos casos, varia de lugar para lugar, a causa é uma infecção viral. O paciente faz uma infecção viral por um coxaque, um adenovírus, alguma coisa do tipo, e às vezes dias depois, semanas depois até, ele começa a fazer ali um quadro inflamatório do pericárdio. E como é que isso vai se apresentar na prática? O paciente pode ter sintomas sistêmicos, né, de febre baixa, astenia, etc. E chama muita atenção a doutorácica, a doutorácica termina sendo o sintoma mais proeminente. Como é que é essa doutorácica da pericardite? É uma dor bem diferente da coronaripatia. Por quê? Primeiro, ela piora com a inspiração profunda, o que a gente chama de dor pleurítica. O paciente respira fundo, ele sente aquela fisgada. O início pode até ser meio súbito, sim, como infarto, mas às vezes também é mais insidioso, não chama tanta atenção aquele início de uma hora para outra, mas pode ser súbito, pode não ser. A dor tende a durar vários dias, aí já fica contra o infarto, né, não existe dor de infarto, porque o paciente está sentindo a dor três dias contínua, né, geralmente é aquela apresentação mais forte, o paciente bate no pronto-socorro logo no começo e sendo infarto com supra, ninguém reperfundido, a dor vai terminar melhorando porque o músculo morreu, né. Da pericardite aguda, não, às vezes pode demorar ali vários dias. Essa dor também, ela piora com movimentos do paciente. Por exemplo, se o paciente estiver em decúbito dorsal, né, deitado, barriga para cima, a dor tende a piorar, se ele se senta e coloca o tórax fletido para frente, tem até a clássica posição de préstima ou metana, né, onde o paciente coloca o tórax bem para frente, a dor melhora. Ela pode irradiar também para ombro e para trapézio. Então, são várias características que ajudam a diferenciar, por exemplo, de uma dor de síndrome coronaria aguda. Beleza, Eduardo, mas chegou lá, digamos, quadro bem típico, certo paciente de 20 e poucos anos, teve pródromos virais dias atrás, não, seis dias atrás disse que teve um quadro viral, a ocoriza, aquela coisa toda, e agora chegou para mim, febre baixa, uma dor bem pleurítica e chega para mim no pronto-socorro. Eu pensei que pode ser uma pericardite. Como é que eu faço para dar esse diagnóstico? Os critérios de diagnóstico que a maioria dos livros citam e a maioria das referências é feito da segunda forma. Você tem quatro critérios, se o paciente tiver dois ou mais, você defesa o critério clínico, né, o diagnóstico clínico. Quais são esses critérios? Primeiro, uma dor torácica sugestiva. Quais são as características que a gente falou agora há pouco? Segundo, eletrocardiograma alterado, que eu vou comentar daqui a pouco. Terceiro, atrito pericárdico no exame físico. Atrito pericárdico pode ser escutado em até 85% dos pacientes com pericardite aguda. Eduardo, não tenho experiência de escutar atrito pericárdico. Você pode fazer o seguinte, vá em qualquer UTI que tenha pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, é a regra após uma cirurgia cardíaca, principalmente o Valvoi, você escutar atrito pericárdico. Resumindo, parece um extertor fino, mas fica ali, geralmente, em cima de área cardíaca e não muda de acordo com a respiração do paciente. A gente sabe que quando é um extertor pulmonar, ele vai ficar ali mais pronunciado na hora que o paciente inspira profundamente e assim por diante. Varia com o ciclo respiratório. Se o paciente fizer apneia, por exemplo, você não vai escutar extertor pulmonar. Já o atrito pericárdico, não. Como ele é causado ali pela fricção da camada parietal e visceral do pericárdio, uma contra a outra, vai acontecer independentemente do ciclo cardíaco. Contudo, esse atrito pericárdico, ele flutua ali até ao longo do dia mesmo, às vezes é evanescente, some, depois volta de novo. Enfim, mas beleza. Terceiro critério, atrito pericárdico. E quatro critérios, você detectar um derrame pericárdico novo ou presumivelmente novo. Concordemos, se eu estou com um paciente de 23 anos com sintomas compatíveis com pericardite, eu faço um eco nele, ele tem um derrame pericárdico moderado, bem, deve ser um derrame pericárdico novo. Então, revisando, desses quatro, tem que ter dois. Do típica de pericardite, eletro, alterado, vou comentar daqui a pouco, atrito pericárdico no exame físico e ou um eco, geralmente mostrando derrame novo ou presumivelmente novo. Em relação a eletro na pericardite, a gente também tem material só sobre isso no YouTube, mostrando, mas são quatro fases diferentes do eletro na pericardite aguda. A fase clássica é a primeira, fase 1, onde mostra aqueles achados todos de supra, de fuso, que não respeita território de coronária, muitas vezes associado com infra, de segmento PR. A onda T só inverte depois que o supra normaliza. Tem vários detalhes do eletro na pericardite que eu não vou citar aqui agora porque não é objetivo. Tem vídeo específico da gente discutindo isso. Então, beleza, Eduardo, vê só. Chegou o paciente pra mim, eu vi que ele preenche critério. Ele tem um eletro bem típico, né, com supra difuso, aquela coisa toda. A doutorássica é sugestiva e eu escutei, eu escutei um atrito pericárdico no exame físico. Ou seja, tem três dos quatro critérios, né? Então, basicamente, fechei o diagnóstico. Beleza. O que é que eu tenho que fazer mais pra investigar esse paciente? Então, primeiro, a gente falou, 80 a 90% dos casos são por etiologia viral, infecção viral aguda. Tem indicação de eu ficar pedindo, ah, vou pedir aqui sorologia pra epistem base, CMV, adenovírus, coxac e tal? Não. Já foi feito estudo com isso, não tem uma boa correlação. Você não tem que ficar pedindo sorologia pra tudo, até porque não vai mudar a conduta, geralmente. Então, não tem indicação de ficar pedindo. Ah, Eduardo, tem aquela questão clássica de prova, né, que coloca lá um paciente jovem, mulher, e, na verdade, é uma pericardite lúpica. Vou ficar pedindo FAM pra todo mundo, fator reumatóide pra todo mundo, artrite reumatóide também pode dar pericardite? Também não. Então, você vai pedir se tiver uma suspeita clínica. Ah, não, é uma mulher jovem que tem rastro malar, etc., tem outros comemorativos de lúpus e nunca foi investigada. Pede o FAM, lógico, né, pra você dar o diagnóstico da paciente. Mas, se não tem nada a ver com nada, não tem nenhum sintoma reumatológico, não tem nada que sugira doença reumatológica sistêmica, não tem, porque você ficar pedindo essas investigações. O que é que a gente costuma fazer pra esses pacientes, né, além do laboratório básico, VHS, PCR, que normalmente estão aumentadas na pericardite aguda e vão ser importantes pra gente dosar o tratamento direitinho. A gente vai falar na sequência. Também é comum você pedir raio-x de tórax, né, pra ver se tem alguma normalidade ou outra que chama atenção. O raio-x pode ser completamente normal, porque na pericardite aguda pode não ter derrame ou derrame pericárdico pode ser discreto. Então, pode vir completamente normal. E, via de regra, a gente pede ecocardiograma pra esses pacientes. Por quê? Tanto porque a gente quer ver se tem presença de derrame e tendo derrame pericárdico pode evoluir com tamponamento. Inclusive, não é a regra, mas pode acontecer. Mas também pra ver, será que tem alguma alteração segmentar que pudesse sugerir uma miopericardite associada? Então, sem pedir ecocardiograma. E por falar em miopericardite, um dos exames que pode vir alterado na pericardite é justamente troponina e CKMB. Quando isso acontece, geralmente mostra que tem dano miocárdico associado com a inflamação pericárdica. Aí você já vai pensar mais numa miopericardite. Aí uma dúvida interessante. Qual o padrão ouro não invasivo? Qual o método de imagem pra eu dar o diagnóstico de pericardite agudo hoje em dia? Não é o eco. É a ressonância magnética cardíaca com o contraste com o gadolino, onde você consegue ver, além de sinais de derrame pericárdico, que o eco viria também, você consegue ver o pericárdio ali mais brilhante, na hora que você coloca, mais clarinho, na hora que você injeta o gadolino, mostrando que tem inflamação miocárdica. Então, fica ligado nessa dica. A ressonância é padrão ouro hoje em dia de testes não invasivos, né? Pra confirmar a pericardite. Mas ok, dei o diagnóstico de pericardite aguda. Como é que danado eu vou tratar esse paciente agora? Então, o tratamento normalmente é feito pelo feijão com arroz ali. Isso eu tô focando bem em pericardite viral, que é a maioria dos casos, né? Então, o feijão com arroz são o quê? Antiflamatório junto com coxicina. Como é que funciona? Então, veja, é uma reação inflamatória aguda, causa dor, desconforto no paciente, pode ter febre e tal. Então, você dá o antiflamatório pra tirar os sintomas do paciente, né? Tem vários anti-inflamatórios que você pode usar, não esteroidais, né? Um exemplo, você pode usar ibuprofeno. Que dose, Eduardo? Vou dar um exemplo aqui. Tem várias posologias, mas você pode começar com 600 de 8 em 8, por exemplo. Vai seguir essa dose até o paciente ficar sem sintomas. Idealmente, até o PCR normalizar. Isso pode demorar uma ou duas semanas, via de regra. Depois, você começa a diminuir a dose pouquinho em pouquinho. Pode fazer como? A cada semana, você diminui um pouco. Estava usando 600 de 8 em 8, baixa pra 400 de 8 em 8. Depois, vai diminuindo. Geralmente, o paciente vai usar ali algumas semanas, menos de um mês de anti-inflamatório não esteroidal. Eduardo, eu morro de medo de uso de aine, porque eu sei que aumenta um bocado de complicação cardiovascular e pode dar também gastrite, etc. Primeiro, a maioria dos pacientes com pericardite são pacientes mais jovens, né? Então, o risco cardiovascular, de forma geral, é baixo. Segundo, é interessante você associar o inibidor de bomba pra esses pacientes pra diminuir o risco de sangramento digestivo e assim por diante. Se for um paciente coronariopata sabido, né? Teve o azar de ter uma coronariopatia e teve uma pericardite. Às vezes pode ser uma pericardite pós-infarto. Aí você pode usar aspirina em dose alta. Em vez de usar os 100mg por dia que a gente tá acostumado na coronariopatia, você pode usar até 2g por dia. Tem livro que fala até 4g por dia de aspirina e tem que ser uma dose bem maior. Beleza. Esse seria o feijão, né? Do tratamento da pericardite aguda. E qual é o arroz pra fazer o feijão com arroz? Costicina. A gente tem trabalhos mostrando que a costicina na pericardite majoritariamente viral, ela diminui muito. Tanto diminui a duração dos sintomas na fase aguda, quanto principalmente ela diminui a recidiva da pericardite no futuro. Que é uma das coisas que pode acontecer. Uma das complicações da pericardite aguda é ela ficar indo e voltando, né? Então, que dose usar de costicina geralmente? Geralmente se faz 0,5mg um comprimido duas vezes por dia. Isso aí pode variar de 3 a 6 meses de duração. Pacientes mais magros, abaixo de 70kg, às vezes usam-se um comprimido só por dia. Lembrando que a costicina pode ter como efeito colateral. Lembra lá da época de gota, né? Que você tratava em clínica médica, na faculdade. Pode dar diarreia. Mas aí ficar observando a maioria dos pacientes toleram direitinho. Eduardo, corticoide. Eu sempre gostei de usar corticoide em pericardite. Pois é. Corticoide deve ser evitado. Por quê? Tem trabalho mostrando que quando você usa corticoide na pericardite aguda, viral, você pode aumentar em 4 vezes o risco de recidiva do quadro. Então não é uma boa, porque ele não ajuda tanto na fase aguda ali, né? Não pelo menos com diferença relevante em relação aos aines. E aumenta muito o risco de recidiva. Então você não deve usar como primeira escolha na pericardite aguda ali pós-viral, né? Você pode até usar em algumas outras situações, como por exemplo pericardite tuberculose e tal. Mas que não é a regra, a gente não vai entrar em tantos detalhes aqui. Outras intervenções, como por exemplo imunossupressores, imunoglobulina, azatioprina, você pode considerar em casos de pericardite que está sendo refratária ao tratamento normal ou que está aquela pericardite recidivante. O paciente fez uma pericardite agora, depois daqui a 3, 4 meses recorre, daqui a 6 meses faz de novo. E aí às vezes você não está conseguindo, mesmo com o uso de coxicina, as coisas todas, prevenir as recorrências da pericardite aguda. Esse é o resumão.